Eu gostaria de dizer para todos que a verdadeira disciplina sempre conduz à autodisciplina. É, uma vez que você percebe a importância de nutrir a disciplina em sala de aula, você tem que nutrir no fundo do coração do seu aluno que ela mesmo tem que perceber o momento de prestar atenção, de perceber o momento que ela possa estar atrapalhando o desenvolvimento da sala de aula, atrapalhando o amigo e a verdadeira disciplina conduz à autodisciplina. E é importante nós, papais, mamães, professoras, professores, diretores, musicoterapeutas, todos os terapeutas de terapia ocupacional, saber que a gente tem que nutrir isso na criança, à autodisciplina. E para essa condução ser saudável, prazerosa, vamos contar com a ajuda de dois super amigos. Primeiro é o nosso amigo, a brincadeira musical, que vai ajudar a gente a passear nessa estrada de uma maneira saudável, orgânica e prazerosa. E o outro amigo aqui, que vai ajudar na nossa condução, vai ser a criação colaborativa. Criatividade e música, unidas, vão conduzir as crianças para a autodisciplina. Botar em prática pra você ir harmonizando essas emoções, essas vontades de falar, vontade de se mexer, que às vezes costuma atrapalhar na nossa sala de aula. Mas se a gente saber canalizar essa energia de uma boa maneira, com boas atividades musicais brincantes, a gente conduz as crianças para a autodisciplina. E lembrando que a verdadeira disciplina conduz a autodisciplina.